Sejam bem-vindos a mais um Destaque, uma produção da FGF TV, veiculada pelo canal 14 da Multiplay. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Rodrigo Viriato. Tudo bem, Viriato? Ele tem formação em cozinheiro-chefe internacional pelo SENAC São Paulo, em associação com institutos de culinária americana em Nova Iorque e como chefe confeiteiro pela Ecole Ritz-Scoffier em Paris. Possui também graduação em ciências contábeis e mestrado em educação, ambos pela UFC. É sócio do Grupo Alices, empresa que engloba o Alices Buffet, o Viriato Gastronomia, o Café Viriato, a Forneria Coriolano e a Casa Viriato. Além disso, assina uma coluna de gastronomia no Jornal Povo, é professor do curso de gastronomia da Universidade Federal do Ceará e é autor de livros ligados à área gastronômica. Viriato, obrigada por aceitar nosso convite. Nada, eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Viriato, inicialmente, conta para a gente como é que iniciou esse interesse pela gastronomia. Não foi algo muito planejado, nem foi algo que surgiu na infância, em função de algum acontecimento específico. Quando eu passei no vestibular, quando eu tinha cerca de 17, 18 anos, passei no vestibular para ciências contábeis. Na época, meu pai montou para mim um pequeno negócio de locação de material, de copo, prato, talher. A gente começou a alugar esse material. Eu e meu irmão, alugava esse material para os clientes de festas infantis da minha mãe. Minha mãe fazia decoração de festas infantis. Então, nosso foco eram os clientes dela. Só que o negócio foi crescendo, a gente trabalhava e acumulava o dinheiro. A gente não gastava, não tinha funcionário. Então, a gente era motorista, carregador, vendedor e lavador de prato. E por opção, a gente até poderia ter algum funcionário na época. E isso foi crescendo. A gente comprou o prédio, isso há 20 anos atrás, a gente comprou o prédio onde hoje é o Alice's Buffet, nas Seis Bocas. Fez uma reforma e, quando ele ficou pronto, a gente percebeu que a gente não tinha mais uma empresa de eventos. A gente tinha uma empresa de alimentação. Então, nesse momento, foi o momento que um dos dois teria que se aperfeiçoar em alimentação. E eu optei não por me aperfeiçoar de forma superficial para ser apenas um gestor de cozinha. Então, realmente, eu parti para estudar a culinária. Tentei de forma autodidata inicialmente, comprei livros. Mas você imagina, há 20 anos atrás, eu abri o livro e aí lia alho poró, tomilho, alecrim. Arroz arbóreo, arroz carnaroli. E eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Um cearense educado, como quase todos, a base de arroz, feijão, frango, cheiro verde, coentra e cebolinha. Então, eu não tinha, digamos, uma paleta de sabores e de conhecimento para ser um autodidata naquele momento. Então, eu fui estudar. Foi aí que surgiu, então, o seu... E o interesse, na verdade, despertou em função do negócio. Mas, realmente, assim, aí eu me descobri um bom cozinheiro já dentro da escola de cozinha. O interesse, na verdade, a paixão surgiu lá dentro. E aí, obviamente, mudou a minha vida, também em aspectos pessoais, depois da experiência na escola de gastronomia. Sem dúvida, foi a descoberta, né? E aí, a gente viu que você passou por duas escolas importantes que são fora do Brasil, né? Na verdade, eu estudei em várias escolas, mas, assim, as formações mais relevantes, na verdade, as minhas foram no SENAC, de São Paulo. Acho que foi a mais consistente, que foi uma formação onde os professores vinham de fora. Era um curso muito longo, na época, 2.700 horas, né? Eu fiquei dois anos no hotel escola lá. Depois, eu estudei na Ecole Ritz-Scoffier. Ela ficava dentro do... Fica, né? Dentro do Ritz da Place Vendôme, em Paris. E depois, eu estudei na Le Nôtre, que, para mim, essa, sim... Apesar de que foi a escola que eu fiquei menos tempo, mas é a escola onde tem um viés profissional de cozinha muito intenso. Sim, entendo. Então, assim, a Le Nôtre e a Ecole Ritz-Scoffier, para mim, foram a minha melhor escola, né? Uma fica em Paris e a outra fica em Plesi, que é vizinho a Paris. Sim. E aí, você já chegou lá com um conhecimento básico, né? Então, lá... Na verdade, eu cheguei lá já sabendo, já era cozinheiro, já tinha, inclusive, assim, já tinha me formado, já tinha voltado para Fortaleza. Fiquei trabalhando no Alice's Buffet, inicialmente. Fazia trabalhos paralelos, cheguei a chefiar alguns restaurantes aqui na época. E, quando eu fui para lá, na verdade, já fui naquela vibração do aperfeiçoamento mesmo, né? Assim, já foi cerca de cinco anos depois de atuação como cozinheiro. Na primeira vez que eu fui, que fui para a Ecole Ritz-Scoffier, fui como já um primeiro aperfeiçoamento na parte de confeitaria, né? Sim, entendo. E os conhecimentos que você adquiriu lá, assim, eu imagino que deve ter enriquecido muito, né? A sua experiência gastronômica. O que é que a gente pode dizer para as pessoas que estão assistindo de aprendizado, né? Do que é que a gente traz lá de fora, que talvez em outros estados do Brasil a gente possa encontrar. Mas o que é que realmente tem de novo? Na verdade, assim, a experiência da formação fora do país, ela vem carregada de, além do poder simbólico, né? Do capital constituído, por você ter ido buscar conhecimento num país que tenha o conhecimento solidificado, né? Vem também carregada de código. Na verdade, assim, dificilmente eu conseguiria reproduzir uma culinária de outros, culinárias de outros países sem ter vivenciado, né? Dificilmente eu conseguiria, por exemplo, ser como professor de confeitaria para um aluno meu da UFC, sem expor para ele uma experiência de um código acumulado baseado na vivência, né? E na experiência que eu tive dentro de um hotel em Paris, né? Falando francês, convivendo com clientes que estão acostumados com aquilo, né? Com chefes experientes no métier da pâtisserie, né? Então, assim, eu acho que todo o código acumulado, seja a língua, o entorno, a comida, os ingredientes, né? Tudo isso colabora de sobremaneira do que eu fazer um curso de confeiteiro no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente tem que fazer o primeiro para experimentar a profissão também, no caso de quem estiver começando, né? E depois, obviamente, buscar essas experiências. Sim. E aí, depois desse aprendizado, depois de estar de volta no Brasil, a gente sabe que você também tem uma carreira de empreendedor, né? E como surgiu, como iniciou esse processo? Eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu era mais audacioso, né? Jovem eu ainda sou, né? Mas, assim, eu era mais jovem. E eu era muito audacioso. Então, assim, os primeiros negócios, realmente, eles foram montados baseados num feeling e numa audácia muito característica da idade. Eu tive ou sorte ou competência, todos eles deram muito certo, né? Também baseado num movimento de crescimento que o país teve, né? Nos últimos 12, 14 anos, né? Mas é difícil dizer, assim, o momento do start, né? Na verdade, assim, não foram também decisões, apesar de decisões joviais, também decisões irresponsáveis, né? Porque foram negócios montados um por um. Quando a gente esgotava, por exemplo, montamos o Alice, montamos primeiro esse negócio de locação, depois o Alice. Quando ele já estava, digamos, na sua plenitude de atendimento, a gente montou o segundo buffet. Foi acontecendo, né? Depois o terceiro buffet. Tivemos outros empreendimentos, como gestão de AIB de hotéis cinco estrelas. Foram negócios que a gente experimentou, eram lucrativos, mas eles tinham riscos maiores, né? Por exemplo, um passivo trabalhista muito grande que se formava baseado no número de funcionários e etc. E aí foram negócios que a gente experimentou e resolveu não ficar. E depois veio os cafés, a comeria. Sim. Você é chefe dos seus próprios restaurantes. Isso. E também é um empreendedor, é aquele que cuida da parte administrativa. Como é conciliar tudo isso? É, na verdade, os empreendimentos são dois sócios, sou eu e meu irmão, né? Ele cuida mais da parte financeira e gestão de pessoas. A minha função é produto e marketing. E aí quando vem produto é justamente fazer, é escolher o que vender. E depois de escolhido o que vender, como é que se prepara esse alimento? Ele é pré-fabricado numa cozinha central e finalizado nas outras cozinhas, né? Nós temos pessoal capacitado para reproduzir esse alimento em cada loja. Então, o treinamento dessas pessoas, caso não estejam capacitadas. Então, essa é a minha função. Então, eu sou um chefe executivo do grupo, mas cada empresa tem, cada negócio tem o seu chefe operacional, né? Até porque são cerca de 10 cozinhas, né? Então, eu não conseguiria ficar em 10 cozinhas. Tem algum especial que você tem um apreço maior? Olha, a cozinha do Alice, né? Foi o nosso primeiro negócio, realmente é uma cozinha grande, que demanda muita atenção. Lá a gente tem área de produção de chocolate, com máquinas temperadeiras. Lá tem panificadora, tem sorveteria. A gente não compra nada pronto. A gente fabrica absolutamente tudo, né? Então, e tudo, e toda essa produção massiva é feita na cozinha do Alice. Então, ela, além da questão emocional de ser o primeiro negócio, ela é realmente a que demanda mais atenção. E eu acho que é esse zelo, esse cuidado, né? Que você tem, que faz com que tenha dado certo, que faz com que as pessoas realmente gostem, né? E tenha um apreço mesmo pelo espaço, pelo... Acho que as pessoas sentem o esforço, né? Sim. Que está empregado lá, né? Sim, sem dúvidas. E para as pessoas que têm o desejo de empreender nessa área, assim, com essas dicas que você dá? Olha, engraçado que sempre que alguém fala de adentrar a gastronomia, ninguém fala muito assim, eu quero ser cozinheiro de outro empreendimento. Todo mundo já quer entrar patrão, né? Sim, sim, é verdade. Ou empreendedor. É preciso que ela entenda que as coisas caminham distintamente. Se ela gosta muito de cozinhar, se a paixão dela é estar o tempo inteiro na cozinha, ela vai precisar de alguém para gerenciar o empreendimento dela, né? É um erro achar que, por ser apaixonado por gastronomia, é nesse ramo que eu devo empreender. Inclusive, assim, algumas pessoas que realmente vêm me consultar de forma mais profunda e discorrem sobre toda a sua paixão pela gastronomia, às vezes eu tento fazê-las ver que elas não transformem aquilo que ela descobriu como um hobby, como uma paixão, numa profissão. Porque aquilo vai acabar virando uma profissão e ela vai perder aquilo que hoje é talvez mais difícil do ser humano encontrar, que é aquilo que nos deixa pleno de satisfação, de felicidade, pequenos prazeres, né? Que as pessoas chamam de hobby, mas são prazeres simples, né? Mas que ali a gente consegue se desligar do dia a dia, esquecer os problemas, né? Então, se a pessoa descobriu na gastronomia esse hobby e ele não é necessariamente uma profissão a se seguir, porque a pessoa, às vezes, já vem de outra profissão ou já é médico ou já é advogado, é preciso que ela reflita um pouco, né? Se ela é apaixonada por gastronomia e quer montar um negócio, talvez ela precise ser mais apaixonada por gestão. Sim. Do que por comida. Sim, entendo. Entendo. Porque, realmente, às vezes, a gente escuta muito a quantidade de pessoas que gostam de ir numa cafeteria, numa confeitaria, e aí, de repente, até confunde aquele prazer. E aí, quando for pra prática de colocar a mão na massa, realmente pode ser que... É, na prática, você vai ter que ir na junta comercial, você vai ter que ir na receita federal, você vai ter que pedir... Hoje, pra você funcionar, precisa de cerca de oito, nove alvarás. Alvará do som, alvará da placa, vigilância sanitária, PGRS, emissão de poluentes. Então, assim, não tem muita graça ir pra regional pedir alvará. O bom é ficar na cozinha, fazendo bolo, fazendo sobremesa. Aham. Né? Então... Sem dúvida. É, verdade. É preciso pesar, né? É, porque às vezes a pessoa fica muito pelo lado emotivo mesmo, né? O emocional da coisa. É, o emocional, perdão. É, é. E em relação ao mercado gastronômico, Vigato, conta pra gente como é que está hoje no Ceará, especialmente. Olha, assim, apesar da gente estar muito abastecido de empreendimentos, eu acho que quem entra no mercado realmente mostrando um diferencial, ele também consegue ainda seu espaço. Mas aqui a gente tem por hábito modelar um empreendimento que já existe. Então a gente às vezes olha pra um empreendimento, uma cafeteria, vê que ela está com fila na porta, ela está cheia, e aí você vai lá e modela tal qual os produtos que aquela cafeteria vende. A decisão de frequentar um empreendimento, seja uma cafeteria, uma brigadeiria, ou empreendimentos de outro modelo, não está baseada só na sua oferta. Não é porque você levantou a porta e diz aqui tem café, aqui tem bolo, que os clientes vão vir buscar, né? Então o empreender não é tão simplório, né? Não é porque você é oferta que tem demanda. Então eu acho que assim, tem espaço, é possível empreender. Nesses dois últimos anos, né? 2015, 2016, com a retração da economia, a alimentação realmente foi um segmento muito buscado pra tentar uma segunda renda familiar, uma terceira renda familiar, né? Então assim, por ter sido muito buscado, acende-se a luz vermelha pra que você tenha mais cautela de quem quer entrar agora. Realmente você tem que entrar bem decidido, com capital sólido, porque empreender nessa área não é fácil, né? Não é fácil e não é barato, né? Equipamentos de cozinha custam muito caro. Então, mas o mercado tá aberto, tem espaço pra todo mundo, mas eu acho que é importante que quem entra, entre de forma inovadora, né? Sim, há uma variedade de funções, né? Por exemplo, uma pessoa se forma em gastronomia, a gente sabe muito que tem a questão do ser cozinheiro, mas há outras formas de atuação. Sim, você pode se formar em gastronomia, mas você estaria apto, por exemplo, a ser gerente de alimentos e bebidas. Se formou em gastronomia, mas você pode se transformar em especialista em cervejas, especialista em vinhos. Você pode ser professor de culinária, de gastronomia. A possibilidade de atuação é muito grande, né? É preciso que haja também um pouco de talento, né? Para o que a pessoa escolher. E uma motivação, né? É preciso uma motivação forte, que não seja só o simbolismo que a gastronomia carrega, né? Sim, sim. É muito a questão, às vezes, da profissão, o status, né? Do chefe, né? Às vezes você resolve estudar gastronomia, mas esquece que no diploma que você vai receber, não tem escrito chefe, vai estar escrito gastronomia, né? Então, as pessoas miram no... Vou fazer um curso de gastronomia porque eu quero ser chefe. Não vai ser necessariamente. E se quiser ser chefe, basta montar uma cozinha que você já é chefe da sua, não precisa nem do diploma, né? É verdade. Você falou a questão da área de atuação como ser professor, né? E você é professor. Como é que surgiu esse interesse pela educação? Como é a sua relação com os alunos? Conta um pouco disso. A relação com os alunos, ela muda de ambiente para ambiente, porque, assim, a pedagogia tem que se adequar a cada modelo de formação, né? Então, em alguns lugares eu sou mais rígido, em outros lugares eu sou mais tranquilo, no modelo pedagógico, né? Sim. Mas o que é comum a todos é o meu esforço a ensinar ao máximo. E, às vezes, nem se restringir ao que é a emenda de cada curso, né? O objetivo inicial de cada curso. Na verdade, foi natural, assim. Eu vinha trabalhando, atuando como cozinheiro mesmo, como chefe de cozinha. Comecei a receber convites para lecionar, primeiro para donas de casa, em empresas de alimentos. E a coisa foi, foi, foi. Depois eu dei aula em faculdades particulares, passei a dar aula em pós-graduação de faculdades particulares. Depois surgiu o curso de gastronomia da UFC. Inicialmente, eu nem dei muita bola, porque eu queria ser um professor eventual, assim. Quando me desse vontade, eu ia lá lecionar numa faculdade particular. Mas, num segundo momento, fiz o concurso para o professor, passei. E, eu acho que é uma grande realização ser professor de uma universidade pública no Brasil. Além de um grande desafio, uma grande tarefa pessoal, né? Sim. A gente sabe que ser professor de universidade pública, com os desafios que a própria universidade enfrenta, né? De ter recursos, não é? Eu imagino que deve ser bem isso mesmo. É um desafio, assim. É claro que é uma profissão muito almejada pelas pessoas, mas a gente que está dentro da universidade pública, realmente a gente vê aquilo também, assim. É uma profissão, sou remunerado por ela, mas ali eu enxergo também um pouco de doação, porque passa o simples ensinar em sala de aula, né? Assim, o professor que vai para lá só pensando em dar aula e ir embora, e não colaborar para a formação dos indivíduos que tem lá, fazer aqueles meninos pensarem, né? Às vezes, os meninos têm 50 anos e 60 anos, mas são meninos, né? Sim, sem dúvida. Na visão do professor, eles são meninos. Então, inserir aquelas pessoas no campo da gastronomia é a função do professor, seja com pesquisa, com programa de extensão e sala de aula, né? O tripé da universidade pública é pesquisa, extensão e ensino, né? Apesar das pessoas só enxergarem a parte do ensino, né? Sim, sim. Além disso, também tem um lado escritor seu, né? Vinheta, assim, como colunista de jornal, revista, e até mesmo você chegou a escrever um livro, né? Isso. Foi o Saberes Gastronômicos e Formação de Chefes, o Itinerário Acadêmico Profissional de Gastrônomos. Livro é um negócio interessante, porque, na verdade, livro a gente escreve vários. Só que ele só vira livro quando a gente publica, né? Só vale depois de publicado, né? Então, assim, eu tenho vários textos escritos, mas o prazer está muito mais em escrever. Quando chega no momento da publicação, aquele vai e vem do edita e volta, edita e volta, até hoje só me deu paciência para o primeiro. Entendo, sim. E é um estudo feito, baseado em entrevistas e relatos pessoais de indivíduos que atuam em gastronomia, para fazer uma análise se é válido ir estudar a gastronomia ou é melhor o modelo de formação empírica, aquele onde você vai para uma cozinha e, baseado na observação e na experiência, vai acumulando o saber, né? Então, na verdade, o livro foi resultado desse estudo, né? E eu continuo também escrevendo como colaborador em sites, jornais, algumas revistas. Sim, sim, entendo. Virgato, a gente sabe que você tem já um empreendimento bem solidificado, né? Mas tem novidades por aí? Tem projetos que você tem em mente que gostaria de realizar? Como é isso? Tem, na verdade, assim, a gente sempre está aberto a novos empreendimentos, a novos desafios. Óbvio que, hoje em dia, não é mais com tanta paixão, é mais com razão. Então, hoje, os números são muito importantes, porque, por exemplo, para você montar uma boa cafeteria hoje, você precisa investir em torno de um milhão e meio de reais, dependendo da área dela. Não é mais um investimento pequeno que a gente possa experimentar se ele vai funcionar ou dar certo ou não. Uma cafeteria pequena, ela emprega hoje 25, 30 pessoas. Isso tem uma formação de um passivo trabalhista e de uma responsabilidade social de empregar essas pessoas e de pagar essas pessoas. Então, assim, projetos a gente tem alguns, mas, no momento, a gente só tem feito realmente essas ampliações quando os números são muito favoráveis. A gente acabou de abrir uma nova cafeteria, tem um mês. Fica no Centro Cultural de uma universidade aqui de Fortaleza. Sim. E esse foi o último empreendimento. A gente tem planos já modelados de outro modelo de empreendimento, mas, realmente, são empreendimentos de investimento de alto vulto, de 3 milhões de reais para cima. Então, realmente, a gente precisa esperar o momento, o local. Então, é aquele projeto que a gente deixa em embrionário, mas, na hora de estartar, ele abre rápido. Sim, sim. Para a gente encerrar, que mensagem você tem para deixar para aqueles que realmente têm vontade, para os alunos mesmo, que querem estudar gastronomia, e para as pessoas que, simplesmente, não querem fazer uma faculdade, mas têm interesse pela área, o que você tem a dizer para essas pessoas? Olha, as pessoas precisam observar a gastronomia com menos superficialidade. Ela é um campo de estudo como outro qualquer. Ninguém entra no direito e acha que vai absorver o direito por osmose ou por simples exposição ao conhecimento do direito. Menos ainda você faz isso na medicina, de entrar num curso de medicina e ficar lá meramente observando e achar que vai absorver conhecimentos suficientes para ser um bom médico. Então, o que eu acho que tem faltado muito em quem envereda pela gastronomia, seja como empreendedor ou como estudante, é estudar, sabe? É estudar e se aperfeiçoar. Sim. E realmente fazer com que a gastronomia cresça. E todos saiam da mesmice. Se a gente olhar os empreendimentos que têm sido abertos em Fortaleza e até no resto do país, eles têm um modelo e ninguém foge do modelo. Sim. Por quê? Porque ninguém estuda e ninguém se aperfeiçoa. É tudo muito parecido. Então, realmente, a gastronomia é um campo de estudo e as pessoas precisam estudar. Sim. E a gente sabe que para você se destacar numa área, realmente tem que ter um diferencial. Eu acho que é isso que faz com que aconteça, com que dê certo. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez. Fica o espaço aberto para outras novidades que você quiser vir conversar do nosso mundo gastronômico. Está ok. Está ok? Obrigado pelo espaço. Nós estamos encerrando mais um Destaque. Continue conosco no canal 14 da Multiplay ou através do nosso canal no YouTube. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto